Oi, esse é um vídeo extra aqui no meu canal, um presente meu pra vocês. E na verdade essa é uma mensagem pra mim, pra Isadora que eu fui em 2016 e pra você que tá me assistindo aí do outro lado. Esse ano parecia que não ia acabar, né? Mas ele acabou. Hoje é o último dia de 2016, de um ano difícil, de um ano pesado. Foi de um ano pesado tanto na nossa vida pessoal quanto na vida do mundo. As pessoas desse ano viveram coisas muito intensas. Meus últimos meses desse ano foram meses difíceis. E eu espero que em dezembro de 2017 eu volte nesse vídeo e dê risada de tudo isso. Porque vou ter aprendido. Nos momentos mais difíceis desse fim de ano, uma amiga minha me mostrou uma leitura sobre os ciclos de nove anos do mundo que o nosso planeta passa. Eu não vou falar muito sobre eles porque senão esse vídeo fica longo. Eu quero que você procure sobre isso. Você vai entender exatamente o que a gente tá passando. Exatamente o que o planeta tá passando. As coisas ficam um pouco mais claras depois que a gente começa a perceber que não é só isso aqui. Isadora, no começo do ano você não tinha noção de que esse ano terminaria assim. No começo do ano você lidava com outras coisas. Você tava quase a leve. Você, como todas as pessoas, não tinha noção do que seria 2016. E chegou um momento desse ano que a gente já pensou. Que a gente se sentou na cama e a gente pensou. Não é possível. Não tem mais nada de ruim pra acontecer. E acontecia. Né? Depois de tudo de ruim que podia acontecer em um só ano. Eu comecei a colocar na minha cabeça que às vezes as coisas só mudam quando a gente muda o jeito de ver as coisas. E eu comecei a colocar na minha cabeça Calma. Por que esse desespero? Por que olhar pras coisas e achar que não vai ficar bem de novo? Vai ficar. 2016 2016 Me tirou muitas coisas E por um período de ignorância eu foquei nessas coisas que foram embora. Até eu perceber que focar nas coisas que tinham ido embora que Deus tinha tirado de mim era desvalorizar tudo de bom que eu ainda tinha. Isso é muito feio. Eu tenho total noção de que eu não fui a única pessoa que perdeu coisas. Você também deve ter passado por isso. Esse ano Deus tirou coisas da gente que a gente achou que a gente nunca ia perder. E por um momento eu briguei com o Criador e eu não me orgulho disso. Eu lembro de ficar na cama e rezar pra ele chateada. E eu falava Pai por que eu e era como se eu ouvisse a voz dele dentro de mim falando por que não você? E eu comecei a tentar mudar a visão das coisas. Eu comecei a pensar o seguinte eu sou uma pessoa tão ligada a Deus eu converso tanto com Ele eu sei que Deus me tem como filha e Ele nunca nunca tiraria alguma coisa de mim pra me castigar de alguma coisa ou pra me fazer sofrer à toa não existe isso. E eu comecei a a focar a tentar tirar um pouco o foco do que Ele tinha me tirado e colocar o foco no que Ele tinha me deixado ficar. E eu descobri que no meio de toda lama que eu achava que era um metro de lama que na verdade era um dedinho só embaixo daquilo ali tinham coisas lindas lindas pra eu me ver. E eu não falo só de tragédias pessoais tragédias mundiais também me me afetaram de um jeito muito forte e eu fiquei com medo de 2016 que loucura e aí a gente eu comecei a falar Isa você sempre orou dizendo que você confia nesse Deus então confie amor sabe confie eu comecei a entender conversando com Deus e recebendo as mensagens e as respostas que ele não que aquela coisa de ele sabe o que é bom pra você é muito real e a gente precisa acreditar nisso a gente precisa acreditar que a nossa vida não se resume ao nosso dia a dia a nossa rotina ao nosso ciclo de amigos ao nosso namorado a nossa mãe não é isso a vida é muito muito maior e as coisas e os acontecimentos eles não são à toa as pessoas entram e saem da nossa vida não é à toa as pessoas desencarnam e nascem e não é à toa o que eu quero deixar pra vocês e pra mim também é que eu garanto uma coisa pra vocês no final de 2017 vocês vão voltar pra esse vídeo e vão lembrar tudo que vocês estavam passando e hoje o que parece enorme irrecuperável uma coisa assim que dilacera ano que vem vai estar deste tamanho pode ser que as coisas que você tenha perdido esse ano voltem pra você em 2017 quando você menos esperar pode ser que elas não voltem pode ser que coisas novas muito melhores cheguem pra você o que eu quero que a gente grave coloque na cabeça coloque no coração é que independente do que você acredita existe uma força uma energia que tá na sua frente que abre seus caminhos que te protege que sabe além do que você sabe e que sabe de tudo que você precisa que você vai precisar você precisa confiar nisso a gente não tá sozinha quando a gente acha que o sofrimento tá um absurdo que a gente não vai aguentar a gente aguenta a gente tem coragem você é corajosa eu sou corajosa porque eu tô aqui às vezes a gente para pra pensar nossa eu sou terrível eu não consigo melhorar eu não consigo superar mas se você tá aqui se você acordou hoje e saiu da cama você conseguiu superar tem gente que supera em um dia dois, três tem gente que é um mês tem gente que é um ano tem gente que é uma vida cada um tem seu tempo e você precisa descobrir qual é o seu tempo pra você respeitar o seu tempo vai ter gente que vai te dizer nossa você ainda tá aí sofrendo meu Deus já era pra estar bem já era pra estar assim já era pra ter superado não cada um tem seu tempo meu tempo é esse o seu é aquele e a gente precisa seguir assim a gente precisa começar a respeitar quem a gente é quem a gente vem se tornando e aceitar isso e se a gente olhar pra dentro da gente e é importante olhar pra dentro e achar alguma coisa que a gente não gosta mude converse com as pessoas com seus amigos fala pô eu acho que eu sou assim o que você acha o que eu posso converse crie laços redes eu tô numa esse fim de ano eu comecei a entrar numa neura de que eu preciso deixar rastros que loucura isso né e eu respeitei isso e eu comecei a escrever cartas pras minhas amigas e meus amigos importantes e enviar por correio porque eu sei que carta é uma parada que quando você recebe carta a mão mesmo você guarda aquilo ali é muito especial vai igual mesmo whatsapp não é a mesma coisa e eu comecei a criar isso porque eu fiquei pensando eu tô sentindo isso eu preciso agradecer as pessoas que tiveram comigo de alguma forma e precisa ser um jeito muito especial e eu quero que seja uma coisa que elas guardem pra sempre que quando eu for embora que quando eu morrer e quem estiver aqui ainda tenha isso e leia a carta e lembre de mim com carinho é por isso também que eu tô aqui na frente da câmera me expondo pra vocês chorando pra vocês porque a gente não sabe o dia de amanhã pode ser que amanhã o youtube acabe e a gente não tem mais isso pode ser que minha vida mude de rumo e eu escolha fazer outra coisa mas eu quero deixar pra vocês isso aqui eu quero passar pra vocês que tem gente que é muito real eu não sou feliz o tempo inteiro eu também sinto medo eu me sinto insegura eu também entro em desespero igual a todo mundo mesmo quem fala que não faz faz nem que seja no escuro do quarto com a porta trancada faz e eu acho importante passar pra vocês que tudo isso aqui é só uma vírgula da minha vida que tudo isso aqui não me representa totalmente e eu acho importante passar pra vocês que as pessoas não são que quem tá do lado de cá quando vocês me assistem a gente não é perfeito a gente tem tanta coisa pra lidar a gente tem tanto problema como qualquer outra pessoa eu poderia estar aqui super me segurando sorrindo falando é mas não é o que eu tô sentindo agora o que eu tô sentindo agora é um peso de um ano difícil que demorou de passar que deu muita pedrada na gente mas que ele vai embora e passar pra você que você pode tropeçar milhões de vezes nunca se tire o direito de tropeçar de ter medo nunca isso é humano isso precisa acontecer porque eu nesses últimos meses do ano que eu tropecei foram os meses que eu mais cresci nos meus 27 anos de vida eu não sei de mencionar pra vocês o que eu cresci e eu quero que vocês cresçam comigo eu não sou mais menina aqui tem uma mulher falando com vocês que tem uma vida que acredita que a gente vai passar por tudo isso juntas e assim como vai ter vídeos aqui que eu vou estar muito feliz vão ter vídeos que eu vou estar muito triste porque eu quero que vocês sintam que a gente é muito próxima pra gente poder se ajudar o que eu mais amo fazer é quando vocês me mandam um e-mail ou uma mensagem me contando algum problema que loucura eu nunca falei isso aqui mas tem algumas meninas que fazem isso e eu amo conversar eu sou uma pessoa que eu amo eu amo conversar com vocês acho que é por isso que eu criei o youtube pra poder ter um canal mesmo pra poder falar o que eu quiser porque eu gosto muito de falar e eu acredito muito que a cura tá na palavra a cura de tudo das dores físicas espirituais mentais psicológicas todas as curas estão na palavra quando você fala o alívio é físico é orgânico e eu preciso falar então eu quero que aqui fique um espaço pra vocês acreditarem no futuro acreditarem que as coisas por pior que sejam elas passam e que a gente sempre vai estar mais forte que a gente não regride por mais que pareça a gente não regride nunca a gente tá sempre mais forte e vocês estão mais fortes hoje e vão estar mais fortes ainda amanhã assim como eu que esse espaço de hoje desse vídeo mude seu dia te deixe um pouco mais feliz e um pouco mais com vontade de viver porque é isso que eu venho plantando pra mim uma vontade de viver absurda pra passar por tudo isso tá bom? então esses são os meus votos de feliz ano novo pra vocês do meu jeito de out-down choram lá como sempre e eu espero que ano que vem a gente continue juntas que vocês continuem me respeitando como vocês me respeitam quando eu preciso sumir pra resolver alguma coisa e não posto vídeo de vocês não me cobre isso é incrível eu acho lindo isso e vocês respeitam meu tempo eu respeito de vocês e a gente troca opinião e eu quero que seja assim que eu quero ter a relação que eu tenho com as minhas amigas próximas eu quero ter com vocês sempre quem chega até mim só recebe isso porque é isso que eu tenho pra dar então feliz ano novo pra você pra você que ficou comigo esse ano inteiro muito obrigada pela sua companhia obrigada por me entender por gostar de mim eu espero um dia conhecer todos vocês e abraçar todo mundo tá feliz ano novo muito amor no coração de vocês vai dar certo tá vai dar certo beijo fique com Deus e até ano que vem tchau